Levanta a mão Vitinho, ok Vitinho, só meu Vitinho, atenção juízes, 5, 4, 3, 2, 1, valendo Vitinho né, é a nova geração do Carbibus, vem de São Paulo e garoto, vem do meu style, meu estilo, passei de flow, catando ali de frontside style, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 1, valendo Vitinho, é a nova geração do Carbibus, Vem de São Paulo e o seu pai, Vem de São Paulo e o seu pai, Vem de São Paulo e o seu pai,